E aora de boas pessoal aqui o Fallout Também estamos aqui com mais um vídeo Pois é pessoal estamos aqui com mais um vídeo E desta vez desculpem ter começado o vídeo a olhar para ali Mas eu estava a ver se isto estava a gravar Desta vez estamos aqui com mais um vídeo de Geometry Dash Pois é Provavelmente vocês não estavam a contar que eu trouxesse mais vídeos disto Porque vocês não deram assim grande apoio no último vídeo Que foi o segundo ou terceiro Não sei se o segundo ou terceiro não faço ideia Mas pronto Eu decidi trazer mais um Porque realmente dá-me a apetecer jogar Nem é pensar tipo se vou ter bom feedback ou se vou ter mau feedback É mesmo a pensar que realmente Ok então está lá um carro lá fora a fazer barulho Não importa Vamos aumentar aqui isto Deixo no máximo Prontos E vamos jogar aqui Já sabem que isto vai ter cortes Vai ser como normalmente é aqui os vídeos deste jogo Portanto vamos já começar E ver como é que corre Aqui vamos nós caralho A primeira vez vai ser já mesmo rajada Mesmo Não se tapara Mesmo ali Na raça dele Malva Deus Malva Deus Pum 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 Ah 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 Sente Sente Mano isto agora é a parte mais fudida Ok Estamos a fluir bem Estamos a fluir Nem vamos dar um corte aqui na situação Porque eu acho que vamos já Passar isto Tadam 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 Estaramos aí no avionete Esta parte é relativamente fácil Mas é a mais difícil dos aviões até agora eu acho Olha os aviões ao trás Digo eu Mas para mim é mais difícil dos aviões até agora Agora chega-se aqui a esta parte E tumba 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 Estava a ver o que estava a correr bem demais Estamos a fazer a parte de vida louca pessoal Vida... morte... morte louca digo Foda-se caralho acabei de perder um sitio mesmo estúpido Estão a brincar comigo? Foda-se! Estou-me a passar, estou-me a passar Estou a começar a enervar-me e só morri 6 vezes Vamos lá agora vou gravar outra vez assim direto Porque se não isto está muito problema Estou a morrer muito não sei é por estar sem falar Falar ajuda-me a concentrar Portanto vamos improvisar aqui em meio da situação Estamos aí mais ou menos bem Meu irmão não temos problema Nós entramos ali mesmo dentro do sistema Fazemos a cena de qualquer maneira que seja Sabes como é que é aquela dama gusti não te beija Não é porque ela não curte mas é porque ela não é teu lugar Porque tu não sabes muito bem do que é que estás a falar Estamos de avião já está a bombar, está a bombar agora na situação Avião que Deus queira que não seja, está para a aterrar no fundão Não é fundão, fundão nem tem aeroporto acho eu E puta que pariu mano A cantoria agora distraiu mas bem o folatório estava a correr bem Pão Pão Parão 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 Não Estava a ver se só com um instrumental dá Este nível não nos está a assistir muito Vamos mudar de nível que nós ainda jogamos muito pouco de níveis por exemplo Vamos jogar o O Jumper O Jumper Ok Este provavelmente vai ser o último vídeo Último vídeo deste jogo acho eu Vamos ver Depende do feedback que vocês acharem Depende do feedback que vocês acharem Isto é bastante complicado porque é muito rápido Saltos diferentes Foda-se Isto agora estamos a dá-lo Estamos a dá-lo Já foi a vez que estávamos mais a frente mano Foda-se 9% mano 9% já é uma coisa 10% era melhor mas 9% já não é mau Estamos a ir bem agora 10% Foda-se mano eu pensava que já não tinha de saltar caralho É agora Agora já estou a contar 10% mano 10% Mudar de nível Vaziar assim os níveis todos Vamos agora experimentar o Can't let go Vamos lá Can't let go Ei curte-se mais O som está muito mais fixe Muito mais motivacional este som Oh uma pessoa consegue Anda lá uma pessoa consegue mano Há cenas da vida que um gajo pensa que é difícil Mas está aí Está pelo improviso Oh Improviso aqui da hora Pessoa consegue Há cenas da vida que Foda-se mano Isto está a ficar fora do beat Ya vamos agora Ah 10% Not bad As cenas não são impossíveis A maior parte das dificuldades são as pessoas que as criam Ah estou a ver Estou a entrar no beat mano Ah Como eu tinha dito há bocado Estamos aqui para discutir Mais uma beca O pessoal é que complica Eu estou aqui para mandar A minha dica Mano Se tu acreditas não desistas Sabes como é que é tu aqui Só fazes pistas Pareces uma estrada Ah Tu não tens nada Tens tanto tudo E de repente tudo acaba Oh Bro Sabes que foi sempre no mesmo sítio Mano Estou-me a passar Estou-me a passar Com esta música é um bocado complicado A conseguir aziar Mas o pessoal teima Em continuar Nada me Irá Parar Devia ter sido mais rápido Mas o beat estava a flip mal Está a chegar e o drop Um gajo começa logo a ficar nervoso Sempre Esquece Puta que pariu Outro nível 15% Não está mal Está melhor que o outro Este aqui é impossível Jumper Mas não aumenta bem depois É mais difícil Vamos agora àquele Base after base É tipo wave after wave É tipo isso Vamos ver o som Ah 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 Sou-me-me aggressive Curte o som mano Tá Lhe dá Lhe dá O som Curtou-es Não deixes para amanhã Este está bastante fácil até Pelo menos até agora Prontos mano 31 A primeira tentativa Este ui Está mesmo Brau Agora no mínimo temos que fazer mais 31 Se não é uma desilusão mano Vamos lá mano Acho que já fiz mais 31 Just saying Acho que já fiz mais Não fiz mano Fiz 31 não mesmo Foi naquele sítio que eu morri Foda-se Vamos agora continuar com o improviso Sabes como é que é Este beat é um bocado mau Mas um gajo Rima com tudo Rima com toco Rima com pau Rima mesmo Fala naquela Rima assassina Porque ele aqui Ilumina O teu caminho Para o destino Sabes como é que é Este gajo aqui não é teu irmão Mas podes considerar o teu primo Porque ele é boa pessoa Ele não fala muito à toa De vez em quando Fala de merda Mas é de boa O pessoal entende Que anda brincadeira Não levam a cena Para asneira Ele fala palavrão Mas diz muito pouco Asneira Sabes como é que é Ele fala tudo de maneira verdadeira Nada falsa Isto não é nenhuma diga Escusão de estar aí Identificar e tal Isto é uma diga É para aquele gajo Está a afetar Diferente Mudou o cenário Foda-se Mano Estava a falhar Estava a falhar Diferente Mudou o cenário Sabes como é que é Só muda a cena ao contrário E vira tendo Vamos ao nível Vamos agora aqui O mais cedido Que não é depois do jumper Que é o time machine Vamo lá Time machine O padalho Ei caralho Foda-se Este é art caroli Este é art caroli What the fuck Ah temos ali uma cena Que nunca tínhamos dado Que é um portal para mudar a gravidade Acho eu Ih mano Foda-se Foda-se Não estou a entender o mecanismo daquilo Ok calma Estou a perceber mais ou menos Acho eu Não é possível mano A seguir ao portal Ah estou a entender 6% mano Chegar a 10% isto é a vitória Isto é muito difícil deste jogo 1 Não foi só 1 Não foi 2 Isto é Não é como te ensinaram na primária a contar É um 2 não As vezes tem só um 1 Ah está Calma mal de Deus Oh Calma 8% mano 10% é a vitória 10% nós vamos mudar outro nível Aí está O 9% mano E mesmo este nível afinal está a querer que um gajo fique Ele até curte nós mano Nós estamos a pensar Ai então né Porque ele Estamos aqui a falhar E que ele não está a curtir muito Está a tentar continuar Não mas ele está a manter um gajo aqui Vamos lá agora sim Foda-se que não foi 10% mano Parecia mesmo 10% Parecia mesmo 10% O único que aquilo parecia mesmo 10% Também eu ia inventar agora ai com ganho Não parecia Parecia sim 11% 11% 11% Vamos mudar nível Chegámos a 11% Como vocês vão ver aqui Normal modo 11% não dá Este nível é muito complicado Vamos já seguindo para outros Sem dar cortes aqui Seedlers Seedlers Hardwell Ou uma merda assim Ei mano não sei o que é esquece Não sei Conheço a música só não sei de quem é Esqueçam esqueçam Este nível também é muito complicado Vamos vamos ver para outro X-step agora aqui X-step Nunca joguei Siga WTF WTF man Isto é a IA Start Karoli Ei mano esquece Esquece ó Esqueçam isto Vamos por Rewind Voltar aqui para aquele Que fizemos mais Que foi Dry Out Não é péssimo Este aqui também não Este aqui Este aqui nós vamos Base After Base vamos Porque temos aqui Uma música de merda Este não é que tens a música motivacional Não é Ahn Dá ali mesmo neste momento Cenas que ficam gravadas na memória E um gajo só quer que isso Passa a história direto Está mesmo a ser muito fraco Agora o improviso Está a fluir mal Este aqui é motivacional É este motivacional Yo Jogava isto por dois dias Acho que não me fartava mano Sabes para que Não Não me deu Yo man Jogava isto por dois dias Eu acho que não me fartava Por causa que a música me permite Isto é uma continuação mano Isto é um loop de um beat Mas o loop é fixe mano O loop não deixa ficar desmoralizado O loop tem a missão de manter motivado Eu tenho a missão de passar isto aqui Para mostrar os meus subs Mas nunca vou conseguir passar aquela parte ali mano Mas eu vou vos pedir para vocês não ficarem tristes Porque é uma cena natural Este jogo é feito para pessoas inteligentes mano E eu sou um gajo assim um bocado normal Ohhhh Rima fudida Primeira vez que passei esta parte Já parece que sou um cidadão fora do planeta terra Sou de Marte mano Isto já está a ficar muito Está aí muito deep este improviso Mas é basicamente isso pessoal Já sabem que agora este vídeo assim de jogos random são mais pequenos De maneira de não me consumir tanto e também não me gastar tanto tempo Porque... Ah eu gastar tempo para ultimidades É que não gostes fazer isto Não tem nada a ver pessoal Eu ando na escola vocês sabem E tenho uma vida fora daqui do Youtube É verdade eu gostava de não ter Gostava que isto fosse a minha vida Mas ainda não é Um dia há de ser Pessoal já sabem Há de ser se vocês quiserem Se vocês me deixarem fazer disto vida Deixa o vosso grande like favorito E partirem com os vossos amigos É basicamente isso Se daqui vem um ultimátum Um beijo E um abraço Se vocês forem um 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 gaj Um gaj de caralho Falando assim eu ia dizer um gaj Em brasileiro mas não consegui Não sei como é que se diz Se vocês forem um gaj Um abraço Se forem uma dama Bye genos Mas um coração para vocês Sejam gajas ou gajas Basicamente isso Eu também até até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E foi